Por bailar no meu pastel Além do mar cruel E o mar bramindo diz que eu fui Roubar a luz sem par Do teu olhar tão lindo Vem saber se o amar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu pastel Não vou ao mar cruel E nem me digo aonde eu vou Dançar, sorrir, cantar, viver Sognar contigo E nem me digo aonde eu vou Vem saber se o amar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu pastel Não vou ao mar cruel E nem me digo aonde eu vou Dançar, sorrir, cantar, viver Sognar contigo E nem me digo aonde eu vou